Fala, esse brinquedo é só pra gr... Vai brincar com o amigo, vai brincar com ele, vai Que coisa linda, vai brincar Vai lá, vai brincar com ele, olha lá, vai Olha isso Que lindo, que rápido Caramba, que rápido Tá com ela Tá com ela, vai Eu me lembro, vai dar piscina Tá com ela